A CIDADE NO BRASIL Por conta de uma pedra em minhas mãos Me embriaguei morrendo vinte e nove vezes Estou aprendendo a viver sem você Já que você não me quer mais Passei vinte e nove meses no navio Vinte e nove dias na prisão E aos vinte e nove com o retorno de Saturno Decidi começar a viver Quando você deixou de me amar Aprendi a perdoar E a pedir perdão Vinte e nove anjos me faltarão Eu tive vinte e nove amigos outra vez Vinte e nove anjos me faltarão 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 Tchau, tchau.